Oi, gente! Tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, né? Pra glória do nosso Deus, né, amigas? Começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, olha só, Miguel, ó, todo, todo querendo falar com vocês. Minha filha, ele é blogueirinho, viu? Ele já é blogueirinho, já esse menino, ele gosta de câmera, né, filho? Ele, olha só, ele adora, meninas, aparecer, ao contrário da Amanda, que foge. Bom, enfim, amigas, hoje é terça-feira, dia diz a Amanda, que hoje é dia 8, né, Amanda? É, hoje é dia 8 de dezembro de 2020, né, amigas? E vamos começando aqui mais um vídeo, né, pro nosso canal, e eu vou gravar um pouco da nossa rotina diária aqui de terça-feira, tá, amigas? Eu tenho algumas coisinhas aqui pra fazer em casa, né, rotina e dona de casa, né, minha filha? Então, se você gosta aí desse tipo de vídeo, tá, eu já quero te pedir pra deixar aquele like, tá bom? Bem abençoado aí pra mim, não esquece, amiga, já entrou no vídeo, já mete o dedo no like aí pra não esquecer, tá bom? E aí, amiga, compartilha os meus vídeos pra outras amigas aí, pra que elas possam vir me conhecer, me fazer parte aqui do nosso cantinho da Nath Freitas, pra que o nosso cantinho possa crescer pra glória de Deus, tá bom? E, amigas, você que já é inscrita, não esquece de ativar o sininho de notificação para poder receber todas as notificações dos outros vídeos, tá bom, vídeo? E outra coisa também, meninas, tá? Lembrando vocês que o vídeo é segunda, quarta e sexta, e vai ter vídeo extra no sábado. Fiquei tão feliz com alguns de vocês aí que ficaram felizes, tá, com essa, né, com isso, né, amigas, que eu tô querendo trazer pra vocês aí pro canal, né, que é vídeo extra. Espero muito que dê certo, espero muito que seja muito bom pro nosso canal, tá? Se for bom mesmo, amiga, a gente continua, senão a gente fica só três vezes na semana, como eu já falei, tá? Agora chega de blá, 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 né, Miguel? Chega de conversa fiada, bora pra o que interessa, minha filha, que é o quê? Tomar café. Bora tomar café, bora encher o busto, minha filha, se embora, então. Vamos lá, que Jesus abençoe o teu dia aí, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, cheio de paz, de amor, e o mais importante, minha amiga, cheio da presença do nosso Deus. É, bora lá, bora lá, minha filha, tocar esse dia junto com nós, então sim, bora, bora lá. Delício, delício! E olha isso, amigas, vou começar aqui, tá? Minha organização, por onde, amigas? Pela sala, né, meu amor? E olha só, aqui temos, né, uma baguncítia. Gente, olha, eu te falo pra vocês, a gente tá com costume agora de deixar o colchão aqui, ó, pro Miguelzinho, tá? Porque aqui na sala é mais fresco, pra ele poder tirar o soninho dele da manhã, o soninho da tarde, né? E aqui fica bem mais fresquinho. Então, minha sala tá assim, ela até que não tá tão desorganizada não, né, amigas? Ali nós temos, ó, um pacotinho, né, de bolacha, né, minha filha? Olha só. Ó. Então, amigas, não tá tão desorganizado não, tá, minha casa? Bora lá, então, né, minha filha? Bora arrepiar o cabelo do sovaco, vamos dar uma geral nessa sala aqui, porque não é brinquedo não, minha filha. Bora lá. Migas, enquanto eu vou organizar a casa, hoje é o dia de Amanda que tá ajudando com o Miguelzinho. Fala oi, Amanda. Oi. Oi, Mimi, de novo. Oi, meu gostoso do babãe. Então, bora lá, né, minha filha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigas, olha, quando eu for limpar a casa, eu coloco aqui, minhas amigas, num hino bem, mas bem alegre mesmo. E, minha filha, vou limpando a casa, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Pena que não dá pra vocês ouvirem aí o hino que eu tava ouvindo, porque senão direitos autorais. Mas nós é dessa, né, minhas amigas, de limpar a casa aqui, ó, alegre, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Bora lá também, minhas amigas, glorificar o nome santo do nosso Deus e limpar a sua casa aí. Bora lá! Música 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 Ai, migas do céu, olha aqui, já estou toda acabada, minha filha. Música É, tive que dar uma paradinha, fala oi, Letícia. Oi, gente! Acabei de sair do banho, fiz esteira, graças a Deus. A Letícia agora vai fazer esteira, né, Letícia, pra poder... Sim. Pra poder... Emagrecer. Pra poder emagrecer, gente. Ficar fit, gente. Ficar fit nesse, né, filha? É. Então, amiga, eu sou aqui na cozinha, vocês devem estar vendo aí, né, minha geladeira, então. É, parem um pouco, tá? Aspirei tudo, a casa, migas, e agora eu vou dar almoço pro Miguel, porque vida de mãe, dona de casa é assim. Pra mim também, vai comer. Então, minha filha, parei um pouquinho, tá? E bora lá dar comida pra esse bebê aqui, né? Aí depois eu volto com vocês de novo, vocês vão acompanhar a minha organização ali, tá bom, migas? Olha, meninas, já dei almoço pro Miguel, que eu tinha parado pra dar almoço pra ele, né? E ele já dormiu, por isso que eu tô falando baixo. Ele tá fazendo esse aninho de comparte. Ventiladora, ó, já tá limpo. Tá vendo? Funcionando, todo limpinho. E agora eu vou dar uma passadinha de pano aqui na casa, rapidão, tá? Vou pegar minha cozinha lá, pra poder terminar ela, que minha pia tá cheia de moça, minha filha. Meu Deus do céu, que eu quero deixar essa casa toda cheirosinha, toda limpinha, antes do marinho de tirar de serviço, né? Porque é muito prazeroso, né, meninas? A gente poderia ir lá na nossa casa, né? Deixar ela bem limpinha, toda cheirosinha, pra quando o marinho de tirar de serviço, ele, né, sentir essa sensação de paz, não é mesmo? Então, bora lá então, minhas amigas. Vem comigo, hein? Vem, simbora. Ah, deixa eu falar pra vocês, ó. Aqui tá meu mope, e eu tô usando esse Ajax aqui, tá bom, ó? Ele é maravilhoso, meninas. Contem aí nos comentários se vocês já usaram esse Ajax, se vocês usam. Nossa, eu tô amando o cheirinho dele, super recomendo, viu? Muito bom. Um, eu tô amando o cheirinho dele, super recomendo, viu? Eu tô amando o cheirinho dele, super recomendo, viu? E aí, eu tô amando o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, enquanto minha mãe tá arrumando o quarto, eu tô secando a louça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Antes de recolher as roupas Que ainda estão lá me esperando, ó Beleza? Ei Ei, olha aqui, gente Quem já tomou banho, meu Brasil Olha quem já tomou banho E tá aqui bravinho, ó O bebê mais gostoso É, mãe É É Migas, agora já terminei de dar banho nele Deixou ele assim, tá vendo? Só de fraldinha, ó Porque aqui tá muito calor Agora eu vou dar o TT dele Pra ver se ele faz o soninho dele Bola, movilho, dormi Olha aqui, ó, mamãe Miguel Miguel Ótimo Bola Bola, mamãe Bola, mamãe Bola Opa Deixa eu dar leite pra ele, tá, meninas? Olha, meninas Miguel já mamou Tá aqui, ó Lindo e belo Da mamãe Curioso Curioso mesmo Ele tá numa fase Que ele escuta tudo Ele quer olhar Não gostou não, meninas Ótimo Gelito Nossa, mas ele pega fogo com essa Letícia Vocês precisam ver As meninas estão dobrando as roupas aqui, tá, amigas? Pra mim Que eu já limpei toda a cozinha Limpei toda a casa Elas estão dobrando aqui Recolheram as roupas Estão dobrando E, migas, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma pipoquinha doce Né, dona Letícia? Oiê Fazer uma pipoquinha doce E uma pipoca salgada Pra gente poder assistir o quê? E tinha coisa Mentira E tinha coisa Crônica de natal, não Não, não é crônica É a princesa e a plebeia, né? Dois Dois Que tá passando na Netflix Vou mostrar pra vocês, tá? Quando a gente voltar pra assistir, tá bom? Vou lá fazer a nossa pipoquinha Bora lá? Bola? Bola, Miguel? Olha a cara do menino, gente Não tá nem um pouco com sono Faz, ó Faz, ó Miguel? Mordendo em gengiva ainda Miguel? Gente, ele tá com dois dentinhos Olha aqui Olha que lindo Ele não vai deixar mostrar Aqui, ó Tá com dois dentinhos Dois dentinhos Dois dentinhos Deu pra ver? Deu pra ver, filha Dois dentinhos, meninas Vocês acreditam? Já com... Vai fazer oito meses amanhã Já tá com dois dentinhos Bom, bora lá, então Deixa eu fazer a pipoquinha, tá? Bora lá Meninas, olha Eu nem mostrei pra vocês, né? A cozinha Mas a cozinha ficou assim, tá? Depois que eu limpei, ó Ali tá a minha pipoqueira Que eu vou fazer pipoca Minha plantinha Tá bom? Cozinha toda plinha, amigas Agora eu vou lá fazer a pipoquinha Da gente Pra não assistir nosso filmezinho, tá? Meninas Mudamos de ideia Agora a gente vai assistir esse filme Tudo bem no Natal que vem Vocês já assistiram? Se assistiram Deixa aí nos comentários, tá? A gente vai assistir Porque eu ouvi falar Que esse filme aqui é bom Bora ver se realmente, né? É bom mesmo Bom Miguelzinho, ó Dormiu aqui Capotou já, né? Letícia também aqui, ó Tá do meu lado Só na pipoquinha Ah, Letícia O humor tá ali do lado, gente, tá? E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado Pela companhia A gente vai se referir com palavras de acusação E te fortalecer E eu creio que ele permitirá Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Amém? Tchau 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 Tchau